E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Tutorials Channel. Hoje eu vou estar trazendo um assunto bem legal aí, que muita gente ainda não está conseguindo fazer, né? Inclusive agora no Google Earth novo, né? E hoje eu vou estar ensinando como colocar uma imagem no Google Earth. Acho que é a ciência para você, né? Vamos aqui nos Estados Unidos aqui, vamos ver como é que funciona. Eu vou estar colocando aqui, ó, vou estar colocando uma imagem dessa daqui, da nossa querida Alter do Chão. Aqui é o nosso Caribe Brasileiro. Aqui eu estou escolhendo aqui três fotos aqui bem legais, não sei se eu coloco essa ou essa. Aqui ela está descartada, vou colocar essa daqui. Vou baixar essa imagem aqui. Ok, tudo certinho. Que é a Ilha do Amor, né? Não estou esquecendo de curtir aí nessa página, né? No Facebook. Então tá. Não bora nos Estados Unidos não, bora no Brasil logo. Direto aqui ao ponto. Deixa eu excluir aqui esse martadinho aqui. Ok? Vamos aqui onde tem aqui a nossa Terra do Chão, aqui em Santarém. Aqui uma rotazinha aqui, vem aqui a Terra do Chão. Ok? Vamos avançar aqui um pouquinho. Você tem que ter sua internet um pouco rápida. Por causa que ele precisa carregar. Olha só quantas imagens aqui nas queridas Alter do Chão. Opa! Eu vou pausar aqui para carregar e deixar tudo pronto para você. Aqui está a qualidade da imagem, não está muito legal, mas vamos continuar. Tá, você chega lá no seu local desejado, não custa ser aqui a Terra do Chão. Você, claro que você tem o direito de escolher qualquer um, qualquer lugar aí. E eu tentei ir aqui pelo Google Chrome, entrar no Panorama, mas dá um erro de segurança aí, não está muito legal. Então, a única solução aqui que eu achei foi enviar aqui pelo próprio Google Earth. Ok? Vamos clicar aqui em uma imagem, vou clicar nessa aqui, só para surgir o link. Você vê aqui que já abriu a janelinha. Você vai clicar em Upload Your Photos. Você aguarda a janelinha aparecer. Uma nova janela aqui que vai surgir. Aí ele está carregando aqui a janela. Aí ele vai pedir aqui para você entrar aqui nas suas contas do Google, ok? Aqui já está a minha conta do Google, que é a conta do canal. Vou estar digitando aqui a senha. Normal, como você for sentar aí no seu Google Maps. Mais, ok? Ele vai carregar. Eu já enviei também já alguma foto. Eu envio uma foto, mas lembrando que quando você for enviar uma foto, ele vai demorar um tempo. E não tem um tempo determinado de quantas horas a sua imagem vai entrar para o Google. Google Earth, para o Google Maps, ok? Então eu envio uma imagem, demorou mais de uma semana para poder ir para o Google Earth. Eu não sei se isso é normal, né? Então tá, abriu aqui a janela já com o usuário aqui do Tools Channel, que é o nosso canal, que eu já estou cadastrado aqui no Panorama. Aqui é o Panorama do Google Maps, que é do Google, ok? E quando abrir aqui, você clica em Upload Fotos, ok? Aqui você vai poder selecionar aqui a foto que você quiser. Eu, por vir selecionar aqui a nossa foto, que eu baixei, que é a foto da Alter do Chão. Então aqui ele tá com o Ilha do Amor. Vamos aqui clicar em Abrir. Ele já vai fazer o upload da foto. Aqui você já pode colocar o nome, o título da foto. Colocar Ilha de Alter do Chão. Aqui você pode adicionar a descrição. Vou colocar aqui uma imagem do Caribe Brasileiro. Então aqui fora. Se você quiser adicionar um Aztek, você pode adicionar. Aqui posição em carregamento, né? E vamos aguardar. Aqui já apareceu aqui, tudo normal, done. Aí você pode clicar em Map This Photo, ok? Ele já vai abrir aqui a janelinha pra Map Your Photos, que é pra você poder localizar e dizer onde tá a sua foto. Tá, vamos lá. Eu localizei lá, mas temos que localizar aqui também. Vamos esperar carregar algumas imagens. Olha só, você vê aqui que eu tenho vindo dessa internet também. Então vamos aproximar logo aqui. Pra carregar aqui, vamos avançar aqui. Aqui é o Caribe Brasileiro. Aqui fica mais ou menos por aqui. Então vou colocar a roupa normal. Santa Aranha, o Caribe Brasileiro. Fica por aqui. Pra carregar aqui a net está linda. Tem que ir bem no local, onde você quer. Ó, aqui já apareceu aqui a ilha aqui, ó. Ó, aqui já tá, ó. O, o, o... O marcador, já, por causa que eu digitei Lidia Terra do Chão. Então já tava salvo o nome aqui de Lidia Terra do Chão. Então já tá bem aqui. Mas se não aparecer o seu marcadorzinho aqui, ok? Se não aparecer, você vai... Onde você colocar, você dá dois cliques, ok? Como ele já tá aqui, ele não vai aceitar esses dois cliques. Ele vai aceitar como um zoom, ok? Então quando não tiver esse marcador, você dá dois cliques. Como tiver, não tem problema. Então vamos colocar bem aqui, ok? E, normalmente, você vai clicar em Don't. Ó, aqui já vai aparecer. Aqui já tá pronto. Aqui só vai aparecer a palavra Change, que é alterar ou mudar. E após isso, você clica em Don't. Sem esperar carregar aqui na barrinha. Carregou aqui. Aqui já tem duas fotos aqui. Aqui já está o nome do usuário. Essa aqui foi a foto que eu enviei agora há pouco, né? Mas esperar um pouquinho. E aqui atrás, ó... Está a imagem da Ilha de Alter do Chão. Vamos clicar aqui sobre ela. Aí aqui nesse, você pode estar adicionando aqui um comentário. Adicione um comentário como Tutorials Channel. Aqui uma imagem do Caribe Brasileiro. Ou seja, isso aqui é a descrição. Aqui é o título. E você vê que ele já está aqui um mapa aqui mostrando onde foi que eu mapeei esta imagem. Mas como esse mapa está aqui, não quer dizer que a imagem já esteja localizada no Google Earth. Ou no Google Maps, ok? Isso demora um tempinho, tá? Você não vai achar... Ah, minha imagem não foi. E você vai enviar outra vez. Outra vez aí no... Não dá muito certo. Aqui está... O que eu usei aqui de teste, a imagem. Eu coloquei em qualquer canto. Tem um novo progresso, você lembra disso. Então... Então é isso. Obrigado para assistir a essa videoaula. Você pode estar vendo outras videoaulas do canal. Pode estar vendo nas séries. A série Blogger. A série CorelDRAW X6X7 desde o nosso canal. Ok? Dê uma olhada no nosso blog lá. Curta a nossa página no Facebook. Siga... Curta a nossa página. Siga-nos no Twitter. Inscreva-se. Veja o nosso blog e baixe o nosso aplicativo. Esses links... Todos esses links vão estar aí na descrição do vídeo, tá? Esses links aqui todos. Aqui, ó. O aplicativo para Android, Windows e Firefox. Então você fica mais ligadinho em nós. Também tem a nossa... A nossa extensão para Google Chrome, aqui, ó. Para Google Chrome e... Mozilla Firefox, ok? Está aqui legal. Aqui todos os nossos vídeos. Se você quiser ver, ó. Todo vídeo que for enviado vai aparecer a notificação logo aqui abaixo, ok? Já temos 325 curtidas. Eu peço que você curta a nossa página para ajudar mais o nosso canal. Você pode também estar se inscrevendo no nosso canal aí. Para estar nos ajudando melhor ainda aí, ok? Então é isso. Até a próxima vídeo-aula do canal TutorWheel Channel, pessoal. Valeu!